A equipe do Departamento de Habitação da Prefeitura de Dourados iniciou um cadastro socioeconômico das famílias da manhã de hoje. Os agentes do órgão percorrem os barracos das comunidades Vitória e Ourofino, que fazem parte de uma favela montada na Sitioca Campo Belo. Não dá tempo de fazer a visita, hoje a gente volta amanhã para estar fazendo de vocês. Mas assim, a gente precisa entregar esse relatório. Sim, tudo bem. Que ela quer conhecer você, tá? Tudo bem. Segundo o líder da comunidade Vitória, as famílias fizeram um protesto na prefeitura depois que houve um corte na energia elétrica instalada irregularmente pela comunidade. Eles aguardam uma agenda com a prefeita Adélia Razuki para que ela negocie uma solução para o problema. Ficou marcada uma reunião, tá pré-marcada essa reunião lá na prefeitura. A gente vai estar conversando com a dona Adélia e a gente espera uma resposta por parte dela, né? E a gente também foi buscando em volta dessa reunião qual é o caminho, qual é a solução e a gente está se organizando em relação a isso, né? Para a gente já levar tudo também, já me encaminhar, não, a solução está aqui, é isso que tem que ser feito, só precisa de tal apoio. Mas ficou assim, pré-marcado ainda. A comunidade se mobiliza desde a semana passada. A Energiza cortou a luz dos barracos que estavam com instalações elétricas irregulares em postes, popularmente conhecidas como gatos. As famílias voltaram a fazer os gatos de energia esta semana, mas já foram informadas que serão removidos novamente. Precisa de ter uma luz, a gente quer pagar pelo serviço que a gente está usando. A gente não quer nada de graça. A gente está usando em regular agora porque não tem uma solução ainda. Só que todas as famílias aqui querem pagar energia igual qualquer cidadão da cidade de Douradas. Ao todo, só na comunidade Vitória são 143 famílias em barracos como estes. Elas invadiram esta área pelo menos dois anos e querem a casa própria. Dona Cleusa e seu Miguel estão entre os moradores. A casa foi construída com telhas e a ajuda de amigos. Para sobreviver, eles catam sucatas e revendem. A vida é desse jeito, porque eu não estou aposentada nem ele, não tenho ganho. O casal está há 20 anos esperando na fila pela casa própria. Segundo o líder comunitário, a situação é a mesma de muitos outros moradores da favela. É difícil para a gente sair daqui, para a gente ir até na cidade, é muito difícil. Hoje nós temos idoso aqui com 80 e poucos anos. Só de cadastro ele está com 21 anos. A dificuldade para a gente ter que arrumar aqui de imediato, meia-noite, e um carro para levar ele até uma UPA é muito difícil, porque não é sempre que tem um carro à disposição. E aí